Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje a história de quando brasileiros e portugueses chutaram o traseiro das tropas da França em plena Guiana Francesa. E se você curte as Forças Armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Em 12 de agosto de 1807, o embaixador da França e Lisboa entrega ao príncipe regente português Dom João as determinações do imperador francês Napoleão Bonaparte. Portugal deveria aderir ao bloqueio continental e declarar guerra à Inglaterra, além de sequestrar os bens e prender a todos os britânicos vivendo em Portugal. Dom João teria até 1º de setembro para dar a resposta. Mas antes de receber qualquer resposta, Napoleão já dê a ordem de marcha através da Espanha a um exército de cerca de 30 mil franceses, espanhóis e italianos, um efetivo esmagadoramente mais numeroso que as forças militares portuguesas tinham naquele momento. Napoleão estava cumprindo o que havia acordado secretamente com o Império Russo e com a Prússia, no Tratado de Tiuset. A França iria invadir Portugal e o dividir em três principados que seriam governados por parentes de Napoleão, enquanto a Rússia se encarregaria da Turquia. Estava previsto que as colônias portuguesas de Alemar seriam disputadas com a Inglaterra. O Brasil provavelmente seria esfacelado em diversas colônias menores em sangrentas batalhas entre ingleses, franceses e brasileiros. A teledramaturgia brasileira normalmente retrata o Dom João VI como um glutão com personalidade fraca e indecisa, mas na verdade foi um ardiloso estrategista e, como veremos, teve uma grande e importante participação para o desenvolvimento e manutenção da totalidade do território brasileiro. O próprio Imperador Napoleão certa vez escreveu que Dom João VI foi o único rei que conseguiu enganá-lo. Em 18 de agosto, Dom João manda responder a Napoleão que Portugal iria aceitar as imposições da França, mas na verdade isto não passava de uma estratégia de Dom João para ganhar tempo e o decreto que declarava guerra à Inglaterra e o bloqueio continental aos navios ingleses ainda não tinha sido assinado. Secretamente, Dom João VI estava planejando com o rei Jorge III do Reino Unido uma forma de resistir ao Império Francês, que era a maior potência militar do mundo naquela altura da história. Em 29 de novembro, Dom João VI inicia a transferência da corte portuguesa de Lisboa para a cidade do Rio de Janeiro, o que alguns historiadores classificam como a mais ousada ação geoestratégica já tomada por algum rei português. Esta ação impediu que o Império Português passasse a ser vassalo da França de Napoleão e, ainda que Lisboa tenha sido ocupada por tropas francesas, o Império Português, com possessões em quase todo o mundo, seguiu independente, passando a ser governado do Rio de Janeiro, sua nova capital. Com isso, o Brasil foi a única colônia em toda a história que teve uma de suas cidades como a capital de um Império Europeu. A chegada da corte portuguesa em 18 de janeiro de 1808 foi de suma importância para o desenvolvimento do país. Ali o Brasil tinha deixado de ser colônia e passava a ser um Reino Unido e paritário com Portugal, o chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o que permitiu várias melhorias econômicas e de infraestrutura no país, como a abertura dos portos para comércio com Nações Amigas, a instalação das primeiras fábricas e a abertura das primeiras faculdades de medicina, a abertura de estradas e a interligação comercial entre as várias regiões brasileiras, entre várias outras medidas. E uma das principais ações militares ordenadas por Dom João VI assim que chegou ao Brasil foi a tomada da Guiana Francesa, em retaliação ao Imperador Napoleão Bonaparte. Nessa ação, Dom João VI também tinha o objetivo de redefinir a fronteira do Brasil com a França, que deveria voltar a ser o rio Oiapoque. Naquela época, boa parte do território do atual Amapá era considerado território francês. Nesta ação, militares de Portugal e do Brasil estavam em menor número que os franceses, mas mesmo assim mostraram que o sangue luso-brasileiro é forjado por guerreiros e eles tomaram de assalto aquela colônia francesa em duas grandes frentes de batalha. O objetivo era cercar as tropas francesas com uma força enviada por terra e outra pelo mar. Por terra, o exército colonial do Brasil marchou do Pará até o rio Oiapoque com uma força de 700 soldados, que ficaram conhecidos como os voluntários paraenses, eram comandados pelo general português Manuel Marques. Pelo mar, foram enviados cerca de 500 marinheiros e fuzileiros, em maioria cariocas e portugueses, e uma minoria de ingleses. Foram para esta campanha em seis navios, sendo um inglês que apoiou aos lusos-brasileiros e cinco navios enviados do Rio de Janeiro. Os marinheiros estavam sob o comando do experiente capitão inglês James Lucas Rio, já os fuzileiros estavam sob o comando do capitão baiano Luís da Cunha Moreira. Na altura, as forças de Napoleão na Guiana Francesa eram formados por 400 soldados de infantaria e 800 milicianos, ou seja, eram cerca de 1.100 brasileiros e portugueses contra 1.200 franceses. O primeiro combate ocorreu quando o assalto ainda sequer tinha começado, foi em 15 de dezembro de 1808, às margens do rio Aproac, quando duas embarcações francesas tentaram furar o bloqueio naval e foram capturadas pelos marinheiros portugueses e brasileiros. Algumas semanas depois se iniciaram simultaneamente os ataques naval e terrestre. Em 6 de janeiro de 1809, quando a pequena esquadra aliada ancorou na foz do rio Aproac, ao sul de Caenna, 300 fuzileiros portugueses e brasileiros desembarcaram penetrando na selva. Artilheiros utilizando botes no rio transportaram uma peça de artilharia. Os franceses foram surpreendidos e a expedição mista vinha em seus combates conquistando o Forte Diamante. Morreram o capitão comandante dos franceses daquele forte e se fez 16 prisioneiros. Os defensores franceses batidos evadiram-se para a selva. No dia seguinte, os fuzileiros da marinha e os soldados do exército se juntaram e conquistaram o Forte de Gradesquenes e, no subsequente, o Forte Trió, todos na ilha de Caenna. O que fez o comandante Emanuel Marques elogiar os seus soldados brasileiros oriundos da província do Pará, abre aspas, por haverem demonstrado bravura e grande valor combativo, fecha aspas. No dia 9 de janeiro de 1809, ocupou-se Ben Régard, posição estratégica que cortava a ligação de Caenna com o litoral, sitiando a cidade, e uma oferta de rendição foi oferecida aos franceses. No dia 11, o governador da Goiânia francesa, Victor Hugues, se rende e Caenna estava agora completamente tomada por tropas brasileiras e portuguesas. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves somente devolveu a Goiânia francesa em 1817. Napoleão já havia caído e as tropas francesas já tinham sido expulsas de Portugal. E o rei Dom João VI somente devolveu esse território para a França após o novo rei francês, Luís XVIII, aceitar que a fronteira do Brasil com aquele território francês era o rio Oiapoque, assim como é até hoje. Por isso, esta operação foi extremamente importante para garantir a soberania do Brasil no atual estado do Amapá e foi considerada também como o batismo de fogo do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações. E não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até a próxima missão! Um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho